Olá, amores! Tudo bem com vocês? Eu espero muito, muito, muito que sim. Eu sou a Poli e esse é mais um videozinho aqui para o nosso canal. Então, antes de começar, já deixa o like. Se não for inscrito, se inscreve e ative o sininho das notificações para vocês não perder nenhum vídeo que eu postar, tá bom? Me siga também lá no Instagram, que é arroba Poli com I, de Mudo Oliveira. Poli da Oliveira, me acompanhe também lá no Instagram. Belezinha? E mais um videozinho aqui no canal, amor. Deixa eu contar um negócio para vocês aqui, muito verdade. Hoje é terça-feira por aqui. Eu não filmei nada ontem, porque ontem eu fiquei o dia inteiro. Eu sou honesta com vocês aqui. Eu fiquei o dia inteiro assistindo série. Fazendo free, casa arrumada, nada para fazer. Eu só assisti série e não fiz mais nada da minha vida. Só que hoje eu estou querendo comer uma tortinha salgada. Vou ensinar para vocês uma torta. Mostrar para vocês como é que eu faço, na verdade, né? O recheio vai ser opcional. Você vai usar o que você tiver e nós não vamos precisar nem de liquidificador nessa receita. Tá bom? Eu vou virar a câmera aqui e mostrar tudinho para vocês. Então já deixa o seu like e vamos embora para mais um videozinho aqui no nosso canal. E aí, amores, o que acontece? Antes de qualquer coisa, eu vou falar para vocês o recheio que eu vou usar na minha tortinha hoje. Vai ser de sardinha. Só que se você quiser fazer de frango, de salsicha, de legume, com o que você quiser, com o que você tiver, você pode substituir o recheio, tá bom? Então é isso. Separei aqui a sardinha, eu vou abrir ela porque eu limpo, né? Ela no meio, igual eu já mostrei aqui uma vez no canal. Vou usar também, o quê? Um milho, dessa vez, estou querendo usar milho. Está aqui o molho de tomate aqui atrás, gente, e eu acho que eu vou colocar também um pouquinho de azeitona. Eu vou fazendo, vocês vão me acompanhando aí, tá bom? Então é isso. Vamos embora primeiro para o recheio, porque a massa a gente vai deixar por último. Bora lá. E aí, amores, deixa eu mostrar a vocês como é que eu faço com a sardinha, tá? Eu vou usar essa aqui da coqueira, que é a minha sardinha preferida, tá, gente? Sempre uso dessa daqui. E aí, eu sempre gosto também daquela com tomate, mas não tinha. Aí eu tenho só essa aqui aqui em casa mesmo, que na compra... Que beleza! É bom que vocês vejam o que pode acontecer no momento que não é para acontecer as coisas. Ô senhor da glória! Mas eu tenho aqui, ó, um negócio desse daqui, que eu esqueci o nome, que é abridor de lata. E é isso, gente. Olha que beleza! Só para vocês verem aí, que ninguém é sujeito. Todo mundo é sujeito. Ah! Pronto! E deixa eu contar um negócio para vocês, amores, da minha vida. Eu não vou desperdiçar esse óleo aqui não, porque eu gosto. Então eu vou virar ele aqui na... Na panela que eu vou usar. Então só mesmo para não desperdiçar, tá? E aí, ó, eu vou virar essa sardinha aqui no prato. Posicionei melhor aqui, amores, ó. Porque eu quero mostrar a vocês que eu vou na mão mesmo, tá? Ó, toda vez que eu vou usar sardinha, eu abro ela e eu tiro essa sujeirinha aqui do meio, ó. Essa espinha dela todinha aqui, ó. Tá vendo? Eu tiro e eu limpo. Eu não gosto disso. Todas as vezes que eu vou usar sardinha, eu limpo ela assim. Tem gente que não limpa não, também não liga, né? Mas eu particularmente não agrado muito não. Então eu prefiro fazer isso. Todas as vezes, ó. Abro assim. Tiro essa espinhazinha aqui. Esses trenzinho aqui que eu não gosto muito não. Ó. Tá vendo? Deixar aqui pro cantinho. Aí limpa bem limpinho. Tira aí o que não te agrada. Se o seu não importar, mistura tudo e faz do seu jeitinho também. Que eu também tô aqui pra criticar ninguém, não. E aí, amores, vou ligar aqui, ó. Lembrando que eu peguei o óleozinho. Vai espirrar porque tá meio com água também da sardinha. Então eu já sei que eu vou fazer uma sujeirada aqui. Vou até arredar isso aqui pra lá. Não tem problema não. A gente suja e depois a gente limpa. Eu vou colocar aqui um pouquinho de alho pra dourar. E depois eu vou refogar a cebola. Amores, tá esfirrando tão pouco que eu tampei. E eu coloquei aqui, ó, o alho. Tô colocando a tampa assim, senão vai esfirrar na câmera do celular tudo, ó. Coloquei aqui o alho. E aí, dourou, gente. Eu já coloco aqui agora a cebola, tá? Tá, ó. Deixar ela dar uma douradinha aqui também, derreter um pouquinho. E aí, enquanto isso, não precisa nem ser com um garfo, não, gente. Aqui mesmo, ó, você dá uma sardinha assim na sardinha. Lembrando que se vocês quiserem usar mais sardinha, um gosto bem forte, ou usar atum, a quantidade que vocês quiserem, tá, gente? Fica aí do gosto de cada um. Eu vou usar um só, quando eu fiz uma torta pequena, e sardinha tem um gosto muito forte. Então, pronto, ó. Deixar aqui de lado. Vou dourar essa cebola, daqui a pouco eu volto com vocês. Enquanto isso... Amores, olha só. A cebola tá douradinha, douradinha mesmo. Eu vou usar o molho de tomate agora. Eu vou usar esse daqui, gente, da Bonari, ó. Esse molho aqui, o Dan que me deu, ele comprou na casa dele uma quantidade grande, e me deu um pra eu experimentar, pra ver se eu gosto. E aí eu vou aproveitar e vou usar ele aqui nessa receita, tá? E aí eu vou colocar um sachê todinho. Agora, gente, é hora de temperar. Usando aí o temperinho que vocês gostar. Eu vou colocar aqui, é claro, pimenta do reno. Vou colocar um tiquinho de pimenta calabresa. Com um tiquinho. Vou abaixar esse fogo aqui, gente, porque molho espirra demais. E eu quero colocar orégano, porque eu gosto de orégano em recheio de sardinha, de torta, tá? Então, ó. Quando você faz esse daqui, é o que dá o sabor no orégano. Massa bem, joga na comida. Eu vou colocar, amores, aqui agora, um pouquinho de sazon. Eu tenho um aberto aqui de carne, tá vendo, ó? Vou usar ele. Eu gosto do gostinho de sazon nesses molhinhos, assim. Na torta. Já tá aberto já esse daqui. E aí, amores? Coloquei ali o temperinho que eu queria. Já vou colocar aqui a sardinha agora. Ó. Abaixei o fogo, gente, só porque espirra muito mesmo. Só enquanto eu tempero aqui. Depois eu aumento o fogo tanto e deixo um tempinho. Só pra esse molhozinho ficar mais apurado, não ficar ralo, tá? Acerta. Temperinho bom? Eu vou colocar agora o milho. E aí? Só que, gente, eu tô na dúvida, eu não sei se eu coloco essa lata toda. Deixa eu ver aqui. Eu vou ficar só puro milho. Pronto. Coloquei um, é, dois terços da lata. Mas é a gosto. Se você quiser colocar tudo, pode colocar. Eu tô achando que se eu colocar a lata toda vai ficar muito pra quantidade que eu tô fazendo, tá? E aí? Hum, temperinho muito bom. Então, eu vou tampar aqui, mores, e deixar ferver aqui um pouquinho. Vou até aumentar o fogo de novo. Daqui a pouco eu volto. E aí, mores, separei a azeitona aqui, ó. Só vou partindo assim, só pra tirar mesmo, que eu não gosto de colocar ela inteira na receita, não. Então, eu prefiro vincar a faquinha assim, ó. Daqui a pouco eu volto. E aí, mores, ó. Voltei aqui pra panela. Vou colocar aqui o tanto de azeitona que eu separei, pra colocar. Hum. Olha só como tá grossinho esse molho, ó. No caso aqui, tem que ser mais grossinho mesmo, viu, gente? Fazer molho ralo, pode fazer de recheio pros trem, não. Não dá certo, não. Temperinho ok, tudo bonitinho. Eu vou jogar aqui agora, gente, só um tequinho de cebolinha. Só pra dar um verdinho, porque eu gosto também, né? A cebolinha, depois de desligado, só esse calorzinho aqui, ó. Já derrete ela, né? E aí, ó. Já tá pronto aqui o nosso molhozinho, tá, gente? Eu vou deixar ele esfriando aqui. E agora nós vamos fazer, sabe o quê? A massa. E aí, bora ligar esse forno. Vou colocar aqui um tempo. E vou colocar a 180 graus, que é tudo que eu assa aqui, gente, é a 180 graus, tá? Então é isso. Deixa pré-aquecendo aqui e vamos agora pra massa. Eu tô aqui, gente, ó, acabando de ruer isso aqui, ó. Que é a sementinha da azeitona, que eu amo a azeitona. E eu também, né, não sou besta nem nada, tô aqui ruendo isso daqui. E aí, ó, separei aqui essa bacinha que nós vamos fazer a massa aqui. É pouca massa, eu vou quebrar aqui dentro, amor, os dois ovos, tá? Eu vou fazer como se fosse uma massa de bolo, gente. É muito simples mesmo. Lembrando que, deixa eu contar um negócio pra vocês. Quando a gente bate essa massa na mão, ela fica mais fofinha do que a massa de liquidificador, que é que todo mundo sempre faz. Falou que vai fazer uma tortinha salgada simples, todo mundo já pensa na torta de liquidificador. É como se fosse, porém, além dela ser mais prática, porque é feita na mão, eu acho que ela ainda fica melhor a massa. Eu acho que a massa de liquidificador, eu gosto também. Mas eu acho que ela fica mais embatumada. Essa daqui, na minha opinião, fica mais fofinha. Eu descobri que é porque quando a gente bate na mão, ela desenvolve menos o glúten. Então a massa tende a ficar mais fofa. Foi isso que alguém me contou, não lembro quem foi, mas alguém me falou isso, tá? Então, chega de falar. Eu vou usar aqui agora, amores, meio copinho de óleo, tá? E aí eu vou usar esse aqui de medida, que é aquele, né, gente? Ai, que eu uso de... Aquele que eu uso de... Aquela aguinha, né? Fala laguinha, enfim. Aí eu vou colocar aqui, amores, um copinho de leite, tá? Ó, meio de óleo. E um de leite. Feito isso, amores, eu vou agora colocar um pouquinho de sal na massa, tá? Ó, se você quiser, tiver queijo ralado aí, aqueles queijos de saquinho, de pacotinho, vocês podem colocar também, porque o queijo ralado nessa massa aqui fica muito gostoso. Vou dar uma mexidinha de leve aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou adicionando a farinha de trigo aos poucos, como eu sempre faço, gente. Que é no olho mesmo que eu faço a massa. Aí eu vou colocando como? Assim, aos pouquinhos, e vou mexendo, tá? Então, ó, coloco, mexo, vou usar aqui meu foizinho de dois reais. Esse foizinho aqui eu comprei na lojinha de dois reais. Eu tô com saudade de ir na lojinha de dois reais, gente, que tem uma vida que eu não vou. E aí, ó, vou mexendo. Colocar mais um tiquinho. Tô nem temperando, temperando não, gente. Tô nem peneirando a massa dessa vez, vocês tão vendo, né? Bater bem aqui. Chegou na textura que eu quero. Quando eu falo pra vocês que quando eu vou fazer bolo eu faço exatamente igual, não tenho medida de trigo, é por isso, gente, que eu vou colocando e vou mexendo. E aí eu vejo a textura da massa aqui no meu olho, ó. Quando eu acho que tá bom é porque tá. E aí, ó, eu acredito que aqui já tá ótimo. O que que eu vou fazer agora? Eu vou colocar uma colher de fermento em pó. Ó, tô usando esse royal aqui. E aí, moço, não precisa encher a colher demais não porque a massa é pouca, tá? Ó, assim. Já tá bom já. E aí, deixa eu falar pra vocês um negócio. Eu não vou fazer essa tortinha na forma quadrada não. Vou fazer na forminha de bolo com buraco no meio. Porque eu tô querendo, gente. Mas aí você usa o tabuleirinho, a forma que você estiver. Ou a travessa, né? Tem gente que gosta de usar aquelas de vidro também. Cada um usa aí o que tem, tá bom? Eu vou usar essa daqui, ó. Que é a minha menor de bolo. E eu já até untei e enfarinhei ela aqui. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou colocar mais ou menos metade dessa massa aqui no fundo, mores, ó. Mais ou menos. Eu sempre coloco pra mais um pouquinho no fundo. Ó. Separar aqui do lado. Espalha assim, ó. E aí agora eu vou colocar o recheio aqui, tá bom? Meu recheio, gente, nem esfriou totalmente. Ele ainda tá morninho ainda, tá? Mas eu sou afobada, parece que nasci de sete meses. Vou colocar assim mesmo. Ó. Espalha direitinho o recheio aqui. E aí, ó. Colocar todo o nosso recheio aqui, bonitinho. Pra ficar bem caprichadinho. Tudo certo. Vou colocar agora o restante da massa. E aí, mores, ó. Cheguei vocês até mais pertinho aqui. Pra vocês verem. Que não precisa, gente, ficar certinho, certinho não, tá? Eu sempre falo que põe metade embaixo, metade em cima. Mas eu sempre coloco mais embaixo. E aí o que sobra é que eu coloco em cima, ó. Então, ó. Vou pegar aqui o pão duro. Pra eu raspar bem direitinho o restinho da massa, ó. Vai espalhando assim, ó. Com jeitinho, tá vendo? Que vai dar certo. Ó. Aí vocês tão vendo o que que eu faço? Eu pego assim, ó. A espátula, né? O pão duro. E dou uma espalhadinha assim, ó. Pra ficar mais assentadinho. Mas se não der pra espalhar, não tem problema, tá, gente? Ficar parecendo o recheio, não faz mal, não. Eu gosto de colocar mais um tiquinho de orégano aqui por cima. Além de dar um cheirinho, um gostinho bom, eu acho que fica mais bonita a torta, tá? Então, ó. Coloquei aqui na mão. Vou esfregando assim, ó. Afasta a mão mais e vou espalhando devagarzinho. Vendo? Prontinho. Olha só. Ó, que lindo. E agora eu vou levar no forno a 180 graus por aproximadamente 40 minutos, tá, gente? Eu gosto de assar a 180 graus. Normalmente os meus bolos ficam de 30 a 40 minutos lá. E eu acredito que a torta vai ser a mesma coisa. Então, vou levar pro forno agora e aí depois eu volto mostrando a vocês o resultado da nossa tortinha. Segura aí. Amores, deixa eu contar pra vocês que eu tô na campanha da revolta aqui, que eu separei a vasilha com o queijo, que eu ia colocar o molho, né, o recheio que eu fiz de sardinha, e jogar queijo ralado por cima e depois o restante da massa. Bom, esse era o meu plano. Mas aí o que eu fiz? Esqueci de colocar o queijo. Mandei pro forno, senão eu tinha colocado até por cima assim mesmo, mas juro por Deus. Vou olhar aqui a bagunça organizando aqui pra já lavar, porque cheiro de sardinha impregna na cozinha. E aí, ó, eu me dei conta que a vasilha de queijo tá aqui do lado e eu não usei o queijo. Glória a Deus. Vai ficar bom do mesmo jeito. Tá? Então é isso. Vou limpar essa baguncinha aqui agora. E aí, quando a torta estiver pronta, eu volto mostrando a vocês. Então, vambora limpar. E aí, amores, voltei. Deixa eu mostrar pra vocês que eu fui tomar meu banho, e passei o meu cafezinho, claro. E eu vou fazer o quê? Eu vou tomar café com torta de sardinha? Com certeza. Eu tomo café com pipoca. Se tiver pizza dormida, eu acordo ela assim e como ela bebendo café. Por que que eu não vou comer tortinha com café, não é verdade? Aqui não tem tempo ruim, não, gente. Então, ó, eu vou fazer um negócio agora que eu não sei se vai prestar, se vai dar certo. Que é o quê? Tentar desenformar isso aqui igual um bolo. Será que vai dar, gente? Gente, vocês vão descobrir junto comigo. Pela fé. E é isso. Eu acho que tá meio solto. Ó, pelo barulhinho que eu tô vendo. E aí, minha mão está limpa, lavadinha. Olha que lindo, meu Deus. Peraí, peraí que eu tô emocionada. Peraí que eu tô... Ai! Ai, meu Deus, não acredito que deu certo. Olha, gente, não é que deu certinho? Aff, eu não tô me aguentando. É uma torta bolo. Ai, meu Deus. E é isso. Agora eu vou partir um pedacinho. Peraí, deixa eu pegar o pratinho que eu já volto. Ai, amor, olha que lindeza que ficou essa torta, gente. Ai, desculpa, né? Falar não, mas ela ficou linda assim. Quando fica feia, eu falo também. Mas agora tá linda, eu tenho que falar também que ela ficou linda. E vou partir que nem bolo mesmo, ó. Ai, meu Deus. Hum! Ah! Ai, meu Deus, olha que linda, gente, que ficou. Tô apaixonada com essa tortinha. Deixa eu tentar focar pra vocês. Peraí. Ai, eu não tô dando conta. Eu não tô me aguentando. Olha. Olha que linda, gente. Parabéns pra mim, porque eu brilhei. Ah, não. Fala a verdade. Anei, eu tô muito nojenta. Peraí que agora eu vou virar pra mostrar vocês. Voltei, claro, pra comer nas suas presenças, né, gente? Mas é claro que eu ia fazer vocês passarem à vontade, assim, bem de pertinho, olha. Ai, gente, eu achei que ela ficou tão linda. E eu acho que ela tá com a cara muito boa. Ela está, tipo assim, uma coisa muito desejável. E aí, ai, gente, se tem um trem que eu amo é passar receita prática aqui, porque aí todo mundo pode fazer. Igual eu sempre falo, usa o que você tem, faz do seu jeitinho, do jeito que você gostar, usa o que você tiver. Isso aí, gente. Essa massinha aqui não precisa de liquidificador de nada. Nossa, pai, peraí. Dá licença. Espeita a minha torta, gente. Sério, não tem condição, não. Hum, tô meio cabelada. Normal, né? Nossa, pai. Antes de ficar mastigando aqui nas suas presenças, que eu começo a comer, não paro, fico gravando eu comendo aqui. Eu vou encerrar esse vídeo, gente. Olha lá, ó. Meu bolo torto, olhando pra nossa cara ali atrás, a forma lá pra lavar, mas eu já até limpei minha bancadinha toda. Tô aqui quentinha, vou ficar ali, vou comer sim minha torta com café, mijuque, se você quiser, que eu tô nem aí. E aí, amor, eu espero muito, muito que vocês tenham gostado dessa receita. Eu quero a menininha ali em cima passando. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, deixa um comentário aqui abaixo também, que é o que ajuda o nosso canalzinho a crescer. Se não for inscrito, se inscreve e ative o sininho de todas as notificações, não precisa perder nenhum vídeo que eu postar, tá bom? Me siga também, me acompanha lá no Instagram, que é arroba poli com i demudo oliveira. Poli da Oliveira, gente, me acompanha lá no Instagram também, tá bom? Sou um tiquinho pior lá do que aqui. E é isso. Beijo gigante no coraçãozinho doceiro. Fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!